Convidamos a todos os proprietários e amantes de Chevrolet com mais de 20 anos de fabricação, veículos, picapes, caminhões, nacionais ou importados, para expor em seus Chevrolet lado a lado dos principais clubes de Chevrolet da capital e região, no maior evento do gênero General Motors da América do Sul. Espaço coberto esse ano para 500 veículos. Sim, você ouviu bem. Espaço coberto para 500 veículos. Para não ficarmos à mercê do clima louco de Curitiba. Se chover, estaremos protegidos. Se tiver muito sol, estaremos protegidos. O valor será de preço único por veículo de 20 reais, para todos os amigos visitantes, expositores, com ou sem clubes. Pessoas a pé não pagam para entrar no evento, que acontecerá no dia 18 de março de 2018, das 9h às 17h30, na Pedra do Agricultor, na Seasa, Curitiba, na BR-116, quilómetro 111, pista sentido São Paulo. Venha, teremos pavilhão de clubes GM, pavilhão de caminhões, pavilhão de importados, pavilhão de colecionadores particulares, pavilhão de Chevrolet foguetes, aqueles fora de série, fora de estrada, pavilhão da concessionária Chevrolet com os sucessos atuais, um prazo de alimentação, comércio de orgânicos, mercado de pulgas. Venha e encontre aquela peça que falta do seu querido Chevrolet antigo. Venha, traga-se um Chevrolet antigo com mais de 20 anos de fabricação. Traga a sua família. Não tem Chevrolet antigo? Venha assim mesmo. Venha ver o sucesso do passado e também do presente de toda a linha Chevrolet nacional e importada. Mais que isso, venha marcar presença nesse evento único anual nacional, feito para ser um domingo no parque, com muitas atuações e sorteios. Mais informações pelo e-mail gmdbrasil.com ou pelo whats 419-8456-2236, com o Reburi. GMD 5, Dia Nacional do Chevrolet. Venha! Música 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 Música